Esse é o Neto Brito, bebê! Ô, paixão! Com a peça nem cheirou E quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Passa sobre a régua e cor Escolheu a bebida Abriu o sorriso e disse É hoje, vira, era! Chega um dação com os valores De corações escrito Amor de milhão O beijo veio daquele jeito molhado Atenção! Eu não quero ver ninguém calado pra cantar Vai, chama! Eu também tava aqui pra me fazer feliz Inocente vem te me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar E no meu saco do pão E no meu saco praструкzinho De corações, escrito amor de milhão O beijo veio daquele jeito, molhado, demorado Quem sabe canta? Chama, vai! Eu indo lendo o choro pra não bagoar Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, ele casamento, restaurante e aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, ele casamento, restaurante e aplaudiu Você! Ela pediu, ela pediu Coisa linda! Vazou um vídeo, era eu não vou ver Eu não estava escondido, te avisei que eu ia lá Se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui caber Se eu disser que alguém chegou e quando eu disse oi eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigos, safado Várias me querendo a noite inteira Eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigos, safado Várias me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Eu amo você Se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui caber Se eu disser que alguém chegou e quando eu disse oi eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigos, safado Várias me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigos, safado Várias me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira A voz te mexe Várias me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Várias me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira E eu sou fiel até na bagaceira Você esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade em mim Ou pode ser que eu leve a sério o fim Escuta primeiro pra depois sair por aí Galera do fundão e daqui Galera do fundão e daqui Conta bem alto, vai Eu não sou desse que usa a cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E no adeço o coração pode voar E no adeço o coração pode voar E aí É terminar mesmo assim Arrocha e mexe Arrocha e mexe Me escuta primeiro pra depois sair por aí Eu não sou desse que usa a cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E no adeço o coração pode voar E aí Eu não sou desse que usa a cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E no adeço o coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim E aí Quer terminar mesmo assim Chama Era pra ser uma noite apenas O vazio qual quero cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu Quem diria Quem diria que o coração ia calar Não falar mais nada Enche e derrama vai Quem diria que o coração ia calar Quem diria que o coração ia calar Quem vai me amar além do fim Além do fim Além do fim O amor sorriu O amor sorriu O amor sorriu A gente A gente O amor sorriu O amor sorriu A gente O amor sorriu O amor sorriu A gente é feliz assim Que vai me amar além do fim Além do fim Cadê a foto de vocês com a legenda de cristão? Cadê? Cadê o nome dele na sua bio? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar de zão Meu ombro! Meu ombro é todo seu Atenção! Frente meu e fundo canta, vai! A gente é feliz assim Que vai me amar Achei que ia durar pra sempre Tô triste Com um negócio desse Escute aí Se precisar de zão Meu ombro é todo seu Meu ombro é todo seu Escute aí Tá correndo atrás de quem não gosta mais Você diz Melhor que eu Melhor que eu Tira a voz do peito e canta, vai! Meu ombro é todo seu Eu duvido Vou procurar Vou procurar Vou procurar alguém pra me fazer feliz Melhor que eu Mas isso vai passar Na vida tudo passa Seu amor não vou mais demorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo de amar, te amar mais do que eu Duvido que ele faça o terço do que já fiz por você Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Duvido que ele nunca faz o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a tua vida, vai, me deixe em paz Não me procure mais Boa noite, gente! Boa noite! Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando um futuro de alguém que não é meu Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não Arranca a voz do peito e canta, vai! Não tá me fazendo bem Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi você de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não desistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não desistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não Eu que ainda sou de outra pessoa Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi você de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não desistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não desistir Quem gostou não gritou, ei! Chama! Chama! Viu se o toque dê? Quem sabe canta assim, ó E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga o outro faz as paz Uma altera faz o outro Dá uma de covalho Sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente te metendo pina Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas fotos Chama! Vem alto, vem alto, vem alto, vai! Para e pensar direito Para que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E foi na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar, amor? Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Arrancha, meu povo! E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga o outro faz as paz Uma altera a voz do outro, dá uma de covarde Sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente te metendo pina Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas falsas intrigas Vai! Para e pensar direito Para que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E foi na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Para e pensar direito Para que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para e pensar direito Para que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou Para e pensar direito Para e pensar direito Para que brigar, amor? Para que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda A gente junto é um casal foda A gente junto é um casal foda A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Você tinha tudo pra tá aqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolheu ser Mas escolheu ser Só uma canção que toca e faz lembrar da gente O cheiro do perfume no inconsciente O beijo perdido e procurado por nós dois Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade E é, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão Com um fim de tarde Mas é bom, bebê E é, eu acho que agora é tarde E é, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade 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 Nem vem falar que foi faltar de tentativa Não sou covarde, isso é mentira Baixa essa voz que eu odeio, baixaria Tô indo embora! Tô indo embora e dessa vez sem volta E se quiser me convencer A hora é agora, irará! Tira a voz do peito e canta, vai! Pegue-se Vai de boca na minha boca Faz amor, combina A perda do peito Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Pegue-se Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Não sou covarde Baixa essa voz que eu odeio, baixaria Tô indo embora! Tô indo embora e dessa vez sem volta Mas se quiser me convencer A hora é agora, a hora é agora Pegue-se Tira a voz do peito e canta, vai! Tira a voz do peito e canta, vai! Tira a voz do peito e canta, vai! Mostra que eu tô perdendo Tira a voz do peito e canta, vai! Tira a voz do peito e canta, vai! Tira a voz do peito e canta, vai! Eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como cê fez pra me prender Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentindo ao posto onde você deixou seu cabelo Um celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor foram doze mensagens, sinto ligações E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo E pergunta se na roupa ainda ficou certinho Me dá um beijo rápido e fala adeus E sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui do puro ódio Eu fingindo Eu fingindo Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Eu tô no pátio do posto Louco, 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 louco Louco, 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 louco Vê se não tem nenhum roxo Me perguntam se na roupa ainda ficou longeira Nem dá um beijo rápido e fala adeus E sai da minha vida cantando um beijo Eu tô no pátio do posto Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louca Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Rocha e mexe Levaram pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Não pode ter ciúme Mas é Quero ver todo mundo cantando Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Eu era um mal Mudou Os porta-vala Esparador de alarme Abrindo de lata Falia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse caro Menos um maluco na oitada Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até rodoviar E vi você partir Pode ir, pode ir Desfazer as lembranças Que o tempo me deu cicatriz E agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros Estou da dor E o que tiver no guarda-roupa Estou doando Separei Separei as peças pro brechão Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Um novo... Galera do fundão, canta aí! Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até rodoviar E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até rodoviar E vi você partir Pode ir Desfazer as lembranças Que o tempo me deu cicatriz E agora é bola pra frente É ser mais feliz Seus quadros Seus quadros Suas fotos Estou doando E o que tiver no guarda-roupa Estou Separei Separei as peças pro brechão Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dó E não há arrependimento Sei que não vou mais sentir saudade Um novo... Meio! Chama, vai! Eu mandei você Te dei carona Te dei carona Até rodoviar E vi você partir Pode ir Pode ir Arrasa e venha, gente! É bom demais! Isso é Neto Brito, bebê! Você já foi de azer Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas Não viu fotos? Não viu fotos Não viu vídeos Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Mas o detalhe Ela cismou com o contato Bem alto, gente! Vai! 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 Eu ver o grau de intimidade Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder De provar o que você vale ou de me perder Aí não sei o que fazer Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça, viu? E o pior é que você nem disfarça Tem maldade na sua cara Quero ver, quero ver Esse dia que você tá tomando Me fez eleirar Será que você deixa... Atenção, todo mundo Galera do fundão também Quero ver cantando, vai Manda um oi aí Manda um oi aí A essa língua Passando por vontade Manda um oi aí Manda um oi aí Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua Tá passando em mim Não vou checar Já tô checando Não vou aguentar Decidi que você tá tomando Me fez eleirar Será que você deixa eu participar? Você Vem alto, vai aqui Manda um oi aí Manda um oi aí Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua Passando em mim Você me deu banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não Mas eu não posso Quebre a massa e vai Beija a minha nuca Sabe o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Arrocha e mexe Sua neto brito, bebê Você me deu banho de ilusão Você me deu banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Você me deu banho de ilusão Você me deu banho de ilusão Mas eu não posso Então me usa Beija a minha nuca Então me usa Faz o que você sabe fazer Então me usa Rasga a minha blusa Beija a minha nuca Pode morder Então me usa Rasga a minha blusa Faz o que vou Vira, 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 vai! Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Arrocha e mexe Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo edredom No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói E depois de tudo E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem acopiado a minha chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bondinho Café crossando as cópias Na gente Correndo Vocês vai Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem cala e crochê Até o final Eu e você Arrocha e mexe Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupa Tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem acopiado a minha chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Ouvi seu bondinho Café crossando as cópias Na gente Correndo no quintal Com altos e baixos De todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar Até ficar Até ficar Até ficar Até ficar Até o final Até o final Eu quero acordar do seu lado Ouvi seu bondinho Café crossando as cópias Na gente Correndo no quintal Com altos e baixos De todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Vamos pegar lá em crochê Até o final Eu e você Aô, passar! Aô, passar! Quem sabe, canta, vai! Devastador Não deu pra suportar Não tive força Em verão a partir Não sei quem errou Meu coração estava certo Que o certo de estar por vir Era o porteiro Era o porteiro Me chamando Pra avisar Que ela estava aqui Fala pra ela Quem sabe, canta, vai! Quem sabe, canta, vai! Daqui a uma semana Vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana Vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Não vai me ver mais Devastador Não deu pra suportar Não deu pra suportar Não tive força Em verão a partir Não sei quem errou Meu coração estava certo O telefone Primeiro porteiro Me chamando Pra avisar Que ela estava aqui Fala pra ela Fala pra ela Que eu me mudei daqui Diga que eu fui Depois pra Barcelona Daqui a uma semana E ela E ela Não vai me ver mais Diga que eu fui Pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana Vou pro Paraguai E ela Não vai me ver mais Não vai me ver mais Não vai me ver mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero ver os irmãos adorar Na presença do Senhor Teuvar Então deixa Miriam dançar Então deixa Miriam bailar Deixa Miriam dançar Deixa na presença de meu pai Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar A presença do Senhor Teuvar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Na presença do Senhor Teuvar Subir o monte para buscar 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 A presença do Senhor Teuvar Deixa Miriam dançar Deixa Miriam bailar Deixar Miriam dançar Deixa, na presença de Jeová Deixa Miriam dançar Deixa Miriam bailar Deixa Miriam dançar Deixa, na presença de Jeová Deixa Miriam dançar